Aí galera, mais uma fera chegando na cocheira aí, ó Um Red Tari Vindo lá da cocheira Canto Livre Gustavo E Tanaka Show Aí ó, Red Tari 3,6kg Um baita de um galo E mais uma fera aí, ó Pra gente tá tirando aí, ó Uns filhos dele aí Beleza? Mais uma máquina Chegando na cocheira A cocheira do Juquita Aí ó E é isso aí pessoal Segue nós lá no Youtube também Segue nós no Youtube, no Instagram No Instagram lá é Juquita.alves E no Youtube lá pessoal Segue nós lá no Youtube lá Segue nós lá no Youtube lá também pessoal Gilmar Alves O Juquita Beleza? Mais um Red Tari aí, ó 3,6kg Cocheira Canto Livre Falou pessoal É isso aí